tamo junto pessoal aqui nessa terça-feira nos canteiros que foi feito ontem segunda-feira eu tava aqui na horta do seu terino você também tava fazendo os canteiros aqui terminou os canteiros hoje passei por aquele não tá aqui na horta tô vendo que o pessoal limpando ali os canteiros depois a gente vai conversar com eles também e ele já plantou tudo aqui ó encheu de muda tem um alface crespo alface roxa tem um monte de varie de variedades que ele plantou nesses canteiros que foi feito ontem eu tô com as enxadinhas aqui na mão porque nós tem novidade no canal hoje em tô com essas enxadinhas que um fornecedor me trouxe para eu oferecer para vocês agricultores tenho essa daqui 12 centímetros essa daqui 15 centímetros tenho dela de 18 centímetros também mas ele não teve para deixar comigo de amostra então eu tô falando tem de 18 centímetros também e essa daqui de 20 centímetros o preço 40 reais cada uma vocês me pedem aí tem que calcular o frete não tem como eu mandar para vocês só com o valor do frete ou as despesas da entrega porque ele tem gasto com as enxadinhas não tem como não depende só de mim mas ó achei ótima essa a enxadinha e creio que vale a pena se interessou chama nós lá no instagram chama nós no whatsapp que tá na descrição do vídeo aí que tem enxadinha para mandar para vocês para qualquer lugar do brasil a novidade também não precisa ser via sedex porque porque ela não estraga posso mandar para vocês aí via PEC também demorar oito dez dias para chegar é mais barato sai o frete mais em conta e vale muito a pena vou mostrar para o pessoal ali que tá limpando os canteiros para ver o que eles acham da enxadinha tá bom peço para vocês seguir nossas redes sociais arroba o agronossos nós estamos no instagram estamos no facebook estamos no twitter vem com nós tamo junto hein e eu sei lá mano é a cabeça tomando e estão aqui com o agricultor gilson e o aguinaldo bom dia gente bom dia rapaz na lida aí de limpar os canteiros oi oi senhor trabalha na lida de limpar os canteiros ou faz outro tipo de serviço também na roda na chaca faz de tudo né faz de tudo faz de tudo planta colhe planta colhe posto trator ergue canteiro eita danada né é tá certo é seu justo só para a gente entender assim o senhor trabalha de empreitada nas hortas aqui na região ou tem um lugar fixo que o senhor trabalha todo dia também por enquanto é fixo agora a aqui na nessa horta aqui o senhor tá trabalhando fixo é mas eu trabalho em região também ah é e você também aqui não também e é igual seu justo ali agora faz colhe planta pilota trator e faz de tudo tá certo seu justo aproveitando um pouquinho posso dar uma olhada na sua enxadinha que eu vejo que é um pouco diferente da do aguinaldo essa é uma achadinha quantos centímetros tem deve ter o que uns 15 tem uns 10 para 15 de 10 para 15 a do aguinaldo aqui aguinaldo posso dar uma olhada na sua aí do aguinaldo é um pouco diferente e um pouco menor também né olha olha e você acha que é mais maneirinha para trabalhar como é que é mais suave né mais suave né e ela pelo que eu vejo ali a diferença para do Gilson ali é que a sua parece que não gruda muito não mato mato é mais suave mais suave tá certo eu tenho ali na minha bolsa umas enxadinhas que um fornecedor me passou e falou assim ó Marcos faz um quando você estiver fazendo um vídeozinho sobre as enxadinhas e tal mostra para o pessoal eu vou pegar lá mostrar para vocês vocês vão me dizer aí se é boa se não é o que vocês acham beleza pesquisar né tá bom deixa eu pegar lá e mostrar para vocês seu justo oi ó dá uma olhada aqui nas enxadinhas que o fornecedor me trouxe essa daqui é de 20 centímetros e 20 né e 20 ela é maneirinha né que é boa hein é essa de 12 e falou assim que ela é de aço galvanizado falou que com essa alça aqui igual a do aguinaldo ali que você passa na terrinha ali ela não gruda a terra é boa boa né o que você acha dela boa é boa aí ó essa daqui é a melhor que tem é a melhor que tem é a melhor que tem aí ó seu justo falou que é a melhor que tem essa daqui agora eu vou começar a oferecer para vocês no canal quem tiver interessado me chama lá no instagram tem na descrição do vídeo aí nosso whatsapp entra em contato com nós que tem enxadinha também né só muda não Rilson quanto tempo faz o senhor trabalhar nessa profissão? já mais de 15 anos já hein mais de 15 anos já? é sempre aqui na região? sempre na região sempre aqui na região de Mogi das Cruz verdade é e o senhor é daqui? nasceu aqui? eu sou de Ribeirão Pires Ribeirão Pires, interior de São Paulo né? interior de São Paulo que não é muito longe daqui não tá certo tá pra cá faz quanto tempo? aqui tem 47 anos pô 47 anos aqui em Mogi das Cruz 47 anos rapaz quantos anos o senhor tem? eu tenho 47 47? é vem ver o menino de lá pra cá vem o bebê bebê só nasceu em Ribeirão Pires? só eu nasci só ah tá foi criado aqui em Jandiapebo é tem parente por lá ainda? tem parente tá certo seu justo bom trabalho pro senhor aí vou bater um papo com o seu Agnaldo ali igualmente fica nele aí que eu sou mentira ah Agnaldo é mentira eu sou mentira não gosto de falar muito não? não não é corintiano não? não ah tá certo São Paulino São Paulino? ó São Paulino tá sofrendo ultimamente eu também sou hein? Agnaldo tem muito tempo que o senhor trabalha nessa profissão? 20... 26 anos 26 anos você é novo né Agnaldo? vai fazer 40 vai fazer 40 é um jovem e sempre aqui na região de Jandiapebo Mogi das Cruzes nascer aqui nascer aqui e morrer aqui né? vai morrer tá criado aqui vai ficar por aqui tá certo Agnaldo bom trabalho pra você aí opa bom serviço pra você ter aí valeu tamo junto Tchau Tchau